O vereador Noilton Ramos afirmou que os dias da secretária de educação à frente da pasta estão contados. Na sessão do dia 3, ele disse que isso tranquiliza pais que não estão satisfeitos com a atuação da secretária. Bom, existe uma preocupação dos pais, vereador Luizinho, quanto àqueles livros que nós tratamos este ano. Praticamente o ano todo falamos desses livros, a partir da reunião de março que tivemos aqui para tratar, solicitando a retirada de vários livros que foram distribuídos à rede pública municipal. E fomos tratados de uma forma desrespeitosa, até porque não foi também obedecido aquilo que foi combinado aqui em sessão, quando os livros estariam desautorizados. Foi desautorizado, mas houve uma retratação com a população. Noilton fez crítica à situação de abandono da cidade, principalmente em relação a pontos turísticos e de lazer. Sabemos que o senhor prefeito tem feito um trabalho dentro das suas possibilidades e sabemos também que devido a cassação do seu título de prefeito, do seu diploma de prefeito, então atrapalhou bastante o seu trabalho, mas eu acredito que agora, com a liminar que ele tem para poder governar, ele volta aí a olhar para a questão do cartão de visita aqui à nossa cidade, porque infelizmente, realmente as praças, as ruas, a cidade está feia, a cidade, a Praça do Ipaminotes está horrível, Praça Santa Terezinha, Praça da Eletro, o Vale do Itaim, o Cinto Picapau Amarelo, como o vereador, o presidente da casa tem sempre citado, a questão do turismo. Taubaté, infelizmente, está perdendo muito, está deixando de arrecadar muito, porque não tem como o visitante, o turista estar na cidade conhecendo esses lugares, passeando, indo para os restaurantes.